Olá, hoje o galpão nativo está recheado de canções. Quando receber, é violonista e cantor nativista Ita Cuniz. O grupo de agulha. 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 Que nos pegam despacito Eu vim lá fechando um piso Quatro horas em volta do pulso Xerereus que vai com assusto Pelo salto que sou ligeiro Abri a perna por campeiro Trapando a gripe e a cusco Mas Xerereus Quase que cai Ao dar o taio Saindo o basto E ali me arrasto Junto às maceias Se foram as rédeas Landendo o basto E ali me arrasto Junto às maceias Se foram as rédeas Landendo o basto Mas adianto Lá na volta Manotei o desgraçado Um vai arregalado Um prestentio que eu pensava Pois agora me restava Esperar pelo castigo Deixar de ser atrevido E pagar pelo pecado Xerereus Os meus arreios Abri o meia, o ceia, a perna Cavalo não se governa Só lhe tomo um perenoso No costado só os cachorros Mas desenganei o ponto Pra não tá tentando os outros Quando menos se espera Pra não tá tentando os outros Quando menos se espera Petite, querida, bruta De fato, fácil de ter Depois de tudo ainda que tem O palheiro que eu queria Me recorda aquele dia Que no sonho ainda vejo Leitando, me ganha o feiro Na vida que eu me criei Mas cheia de Deus Quase que caio Ao dar o taio Seguindo o pasto E a linha rasgo Junto às macegas Se for o azul rádia Andando o pasto E a linha rasgo Junto às macegas Se for o azul rádia Andando o pasto Mas cheia de Deus Quase que caio Ao dar o taio Saindo o pasto E a linha rasgo Junto às macegas Se for o azul rádia Lambendo o pasto E a linha rasgo Junto às macegas Se for o azul rádia Andando o pasto De São Gabriel Itacunha aprendeu ainda Guri tocar o violão Aos oito anos Já animava Tiros de laço E gineteadas Passou por programa De auditório De rádio Lá em São Gabriel E não parou mais Há mais de 15 anos Canta as coisas do campo A vida rural E os costumes gaúchos Dê de Deus Bem-vindo ao Galpão Nativo Obrigado 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 Cachoeira É um prazer imenso Poder estar participando Do programa Galpão Nativo Com todos os meus amigos Bem gosteados Cantando um pouco O nosso Rio Grande Levando um pouco Nossa terra Pro dia a dia Tinha me contado Que tu aprendeu A tocar violão Quando era guri Aquelas revistinhas Que tem a cifra Como é que foi Esse começo Na verdade Eu roubava Essas revistinhas Do meu tio Ele nem via Tinha que colocar No lugar de novo Ele saia Pro serviço E eu pegava As revistinhas Dá uma estudada Ali Eu fiz um Um trato Com o pai Se eu passar de ano Agora Já estava até passado Estava garantido Esse trato Se eu passar de ano Agora eu quero Um violão de presente De uns Sete anos E aí Esse violãozinho De presente No tonante verdinho Um bonito Uma barbaridade Corda de aço Dedinho pequenininho Quase atorava E aí Eu ia lá na casa Do meu tio Pegava as revistinhas Cantor nativas E Ele me atracava Depois eu colocava De volta lá Pra ele não ficar bravo Nessa revistinha dele Tá certo E aí veio vindo Veio vindo Tem umas bandeiras Muito Muito grandes Lá Em São Gabriel Então eu tive Logo Acho que Com meus 10 anos Eu fiz parte De um grupo Do grupo Manotaço Que era o Luiz Carlos Azambujo Gaitinha Que é uma bandeira Quem conhece o Gaitinha O Gaitinha O pessoal Tá ali cruzado Às vezes São Gabriel Ali pelo posto Ali Ele é Uma pessoa maravilhosa Tá sempre bacana Uma gaita Limando o pessoal E ele ia lá Pedir pro pai Pra me levar Num programa Num programa De história antigo Que existia Lá em São Gabriel Que a gente chamava-se O Fandango do Peão Nossa Que era comandado Lá pelo Evaristo de Oliveira E pela Elton Baldi Vamos ouvir mais uma Qual é que vai ser Agora eu vou largar aqui Uma canção Uma homenagem A amizade A nossa amizade Uma canção Que Traga no coração E se chama-se Che Amigo Taca Lefichas Che Amigo Que tal Anda la coça É por pouco Que a vida Se alegra Um regalo Um abraço Uma lembrança São princípios Pra deixar Por herança Não consigo compreender Esta gente Que enxerga diferente Secos de amizade Se melhor Está na nossa volta Está na nossa volta O que é que vai ser O que é que vai ser O que é que vai ser Por aqui, rousa pelo passo Pra tocar o verso, as palavras, ou só um abraço Pra tocar uma milota destas demais distâncias Pois dois fronteiros são tentos do mesmo laço O debate deste chasque deixo um saludo Acima de tudo o que importa é viver bem Tendo carinho para a patroa e o pequeno Rasgou o emotivo de teu olhar estereto Não consigo compreter esta gente, enxerga diferente Se o melhor está na nossa volta Um sorriso a mim De amansar saudade Não consigo compreter esta gente, enxerga diferente Se o melhor está na nossa volta Não consigo compreter esta gente, enxerga diferente Se a mim, que tal, que tal a coça Apresenta pra nós os parceiros Lá na ponta, lá na gaitinha preta Meu querido, meu irmãozinho do coração O Lucas Ferreira, na gaita preta Fala agora, Luquinha E aqui esse menino, encruzilhada Um violão sete cordas Também Menino aí, a gente falando das novidades do festival Pessoa nova Esse aqui é um menino que a gente gosta de estar junto É o Neuro Júnior Prazer estar contigo Que aí, Ita Tu tem uma parceria com o Jean Kirchhoff, né Que já rendeu dois discos Conta pra gente, hein Na verdade, são o terceiro Ah, já estão preparando o terceiro Sim, gravamos o terceiro pela gravadora vertical Esse disco agora que tu vai lançar Também é da parceria Não, esse O solo Ah, certo, certo Esse aí é o Paulinho Goulart Que tá na produção Certo Comando Paulinho, Categuinha Certo, certo E esse Outro E esse com o Jean Então tem dois, né É o último este Gaúcho de fato Aí com o Jean A gente tá lançando Tem uma gravadora vertical E tem o primeiro CD Que chama-se de Bom Gosto E o segundo é um apanhado de canções ali Que mostrava um pouco Que mostra um pouco da nossa trajetória nos festivais Então ele traz o título Nos festivais E então nos conta Já que tu falou do CD solo Nos conta desse CD Com jeito de campo Que vai ser lançado daqui a um pouco Que eu sei Sim Logo, logo Aí vai estar chegando Estamos lá Nos acertos finais Aí já tá Quase partindo Pra masterização Aquele carinho final No CD Gravamos lá No Goiaca Estúdio Lá com o Erlon Pérez Aquela fã maravilhosa O Duca O Duca Duarte O professor, né Existe muito o professor O Duca E o Paulinho Comandando lá Fazendo a produção Paulinho Goulart Paulinho Goulart Grande pessoa Um amigo aí Que é todo, né E o Matheus Alves Categuinha Também junto Costeando Para mais de métodos Tivemos Participação maravilhosa De músicos Rodrigo Maia Rafael Bisonho Luquinha Na Gaita Guilherme Goulart Também tem uma participação O João Vicente O João Vicente Que é Gabrielense Porque não sabe Que é Caiteiro ali Tecladista Da banda Neandrosa E o Marcio Gabriel Eu tenho um carinho Muito grande Sempre fiz questão Um dia de participados Tomara que venha logo Esse disco Que a gente está com vontade De escutar Se Deus quiser Ita Gostaria de te agradecer Eu agradeço Sua participação E dos parceiros Com baixa novinha Contendo o lixo E dele capricho No banho da sangra Sorriso na cara Que as magas espanta Minha boca Bailando Tá cantando Em machanga E dele Que dele Lá Que galá Eu vim do estradeiro Foi necessitaita Voltando cansado De baile amoroso Parece que hoje O resumo de gaita Na volta do cerro Na beira do pasto Escuto o compasso De gaita e candeiro Veio na frente Do rancho Barriado E não fico atestando Olhando o portilho Que apago já ele Primeiro Bola pra copa Meus olhos Te tapa Mulher da morena Pensa comigo Esta que aperta E a noite Por certo Vai ser bem pequena Que dele Que dele Trato Que galá Eu vim do estradeiro Conhece Exitaita Voltando cansado De baile amoroso Parece que hoje O resumo de gaita Só vem olhar pelo pulo da quinta O fim do relinche Esperando por mim Mas eu não me solto Da mão da morena O baile de pena Chegando no fim Mas leva a esperança Gravar no rosto O velho frasdoso Que mandou convidar Pra no outro domingo Firmar um compromisso Doivar a permisso Pra nós namorar Dele que dele Trato e galá Meu filho tradeiro Conhece esse pai Na ânsia de baile De China Vorosto Parece que ouço O resumo de gaita O sol vem olhar pelo pulo da quinta O resumo de gaita Mas eu não me solto Da mão da morena O baile de pena Chegando no fim Mas leva a esperança Gravar no rosto O velho frasdoso Que mandou convidar Pra no outro domingo Firmar compromisso Pois vai dar permisso Pra nós namorar Dele que dele Trato e galá Meu filho tradeiro Conhece esse pai Voltando cansado De baile amoroso Parece que ouço O resumo de gaita Dele que dele Trato e galá Meu filho tradeiro Conhece esse pai Voltando cansado De baile amoroso Parece que ouço O resumo de gaita 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 Mas é um problema Eu não sei E aí 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 7. 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12... 11, São dois e três. Apro tava aí com o trabalho da energia. 16. 17. E aí E aí São 22 anos de carreira E eles estão retomando As raízes da música regional Que faziam lá no início DNA Gaúcho É um nome forte para o CD Que marca esse retorno Bem-vindo ao Galpão Nativo Cheguri Fala desse dito para nós Primeiro um prazer estar aqui contigo Nesse galpão tão sagrado E o CD DNA Gaúcho Como tu bem falaste É um retorno As nossas raízes A música Fandangueira do Rio Grande do Sul E DNA A gente também é por isso Que é o que corre nas nossas veias O Cheguri é um grupo Formado por Gaúchos Criados dentro dos PTG Nossa música vende dentro dos PTG Dos centros de tradições gaúchos E isso nos orgulha muito Nunca deixamos de dizer Que éramos no oriundo dos PTG Que temos na nossa veias A autêntica música do Rio Grande do Sul E agora com DNA Gaúcho A gente retoma o início da nossa carreira Que é o baile gaúcho Que é a música Fandangueira do Rio Grande do Sul Que beleza Por que que vocês estão retornando agora A esse estilo regional Houve algum afastamento de público? Não, de forma alguma Nós simplesmente Quando nós optamos em fazer uma música Mais aberta, vamos dizer assim Algumas pessoas não entenderam A nossa forma de amar o Rio Grande do Sul Sempre tivemos um orgulho muito grande De dizer que somos gaúchos Mas fazíamos música E naquele momento A nossa verdade era aquela Era a nossa forma de cantar A nossa forma de compor E hoje O próprio movimento Está tendo uma abertura um pouco maior Só agora Por essa abertura E a gente está se sentindo super bem Super bem valorizado A gente sabe que a história do Cheguri Está parte da história da música baileira Do Rio Grande do Sul E a gente está sendo super bem servido Com esse retorno Só o que a gente ouve falar E que bom que vocês voltaram Isso nos engrandece muito Que beleza E esse disco novo agora DNA Gaúcho Isso né Vaneira, Vaneirão Chamamé Milonga Fala pra nós aí É, Chamamé Tem de tudo Tem Vaneira, tem Milonga A gente fez uma busca de repertório muito grande Tiramos para escolher 12 canções Mas ouvimos mais de 80 canções Para chegar a essas 12 Nós queríamos fazer um repertório Que realmente representasse o nosso baile O Cheguri é um grupo de música de entretenimento Ali saca baile, saca show Para as pessoas dançarem, cantarem Então esse DNA Gaúcho representa isso Um grande baile do Cheguri Olha lá Uma inscrição campeira Vem do Rio de Janeiro Vem do Rio de Janeiro E olha lá Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Cheguri vem de uma carreira vitoriosa Que começou lá na família Vargas, é isso? É, loucou a Vargas Conta pra gente isso Como é que aconteceu, como é que começou isso aí? O Cheguri começou de brincadeira lá em casa Eu, meu mano Alex Vargas Mas o Pablo Vargas, que hoje não canta mais conosco Foi cantor da banda durante 15 anos E em casa, nas rodas de mate Nas serenatas que meu canto fazia A gente sempre viu música A gente sempre teve muita música lá em casa No começo da nossa carreira A gente pesou muito pro norte, pro nordeste do Brasil E depois lançamos nosso primeiro disco em 93 E graças a Deus foi um grande sucesso Desde o nosso primeiro disco A gente tem que ler uns frutos maravilhosos Quantos CDs já na carreira? O DNHU só é o 15º CD Foi um prazer receber vocês aqui Ficamos com mais uma canição do Cheguri Ficamos com mais E aí 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 E aí